ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de comunicação. Violência, dona de casa é assassinada e duas adolescentes são as principais suspeitas. Justiça transfere audiência sobre o caso da babá acusada de abusar de uma menina de 7 anos na capital. Preço abusivo, o Ministério Público pede suspensão da venda de ingressos para Colômbia e Brasil aqui em Manaus. Réus acusados de envolvimento em série de assassinatos começam a ser ouvidos. E ainda procura aumenta e produção de batata doce continua em baixa. Resultado, preço alto nas feiras. Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Já está na justiça o caso da babá acusada de estuprar uma menina de 7 anos na Redenção, zona centro-oeste da capital. Mas a audiência prevista para hoje foi transferida sem justificativa. Essa seria a segunda audiência. A família da vítima aguardava do lado de fora. A mãe, inconformada. Ela fez tudo o que vocês possam imaginar. Quem tem filha sabe o que eu estou vivendo. Uma bandida dessa está em casa. Lá dentro, estavam testemunhas e a acusada. Lidiane Barbosa da Silva foi presa em março, acusada de abusar sexualmente de uma menina de 7 anos. Ela foi demitida porque os patrões desconfiaram de roubo, já que peças de roupa haviam sumido. E eles só desconfiaram da violência sexual quando a menina pegou uma doença sexualmente transmissível. A babá ganhou o direito de aguardar julgamento em casa. O caso corre em segredo de justiça. A babá, segundo a família, foi contratada para cuidar de um idoso. Mas tinha contato todos os dias com a criança. Na época da prisão, ela chegou a confessar o crime. A audiência de hoje foi transferida para o dia 1º de agosto. Nem a babá, que está grávida, e nem o advogado dela quiseram comentar o caso na saída do fórum. Passageiros da linha 678, que faz a rota Ponta Negra-Zona Leste, foram assaltados ontem à noite. Quatro bandidos armados invadiram o ônibus. Uma pessoa acabou morta. A repórter Sara Lencar traz mais informações. É isso mesmo, Marcela. O crime aconteceu por volta das 7h15 da noite de ontem, aqui na Avenida Coronel Teixeira, dentro do ônibus da linha 678 da empresa Global Green. Nas imagens, é possível ver quando os infratores entram no ônibus, pulam a catraca e anunciam o assalto. Um deles ameaçava os passageiros com uma arma de fogo e os outros bandidos recolhiam os pertences roubados. Enquanto o assalto acontecia, um dos passageiros, identificado como Valdinire Justino da Silva, tenta fugir do ônibus pela porta da frente. As imagens mostram o momento em que ele é alvejado próximo ao motorista. A vítima foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os bandidos conseguiram fugir e ainda não foram identificados pela polícia. As imagens da câmera de segurança vão ajudar nas investigações do caso. Sara Lencar, para o Jornal em Tempo. E uma dona de casa foi assassinada a facadas na zona leste da capital. As principais suspeitas do crime são duas adolescentes. O velório foi nesta igreja. A dona de casa, Elisângela Santos de Lima, de 33 anos, deixou seis filhos. A minha mãe era boa. Minha mãe nem gostava de briga, essas coisas. Minha mãe não tinha nem motivo para eles terem matado minha mãe. Ela morava aqui no Beco Tapajós, no Jorge Teixeira. Segundo os familiares, a vítima saiu com um filho de dois anos para comprar sorvete aqui na frente desta igreja. Quando ela chegou aqui no local, duas adolescentes deram vários golpes de faca na dona de casa, na frente do filho. Ela ainda chegou a ser levada para o Hospital Platão Araújo. Iniciou uma cirurgia, mas não resistiu. Quando eu corri, a minha mãe já estava toda esfaqueada aqui no chão. Aí eu me meti, elas vieram para cima de mim, acertaram em mim também. Aí todo mundo correu, ajudou minha mãe toda sangrando. Elas eram vizinhas da dona de casa e costumavam fazer confusão no Beco, segundo os moradores. E ela ameaçava, não só minha filha, como tentou também tirar a vida da própria filha dessa mulher que morreu. Começava a usar droga aí, aí ela começa, aí qualquer pessoa que passava. Aí minha filha passava, minha mulher passava, ela começava a mexer, entendeu? Começava a mexer, furaram minha filha já. As duas são procuradas e a suspeita de que elas estejam envolvidas em outros crimes. Após refazer ali o local do crime, nós já determinamos que eles comparecessem até a delegacia de apuração de atos infracionais para ver se consta algum registro em nome dessas duas pessoas, né? Que já são apontadas aqui no nosso relatório de investigação. A família cobrou agilidade da polícia. Eu quero justiça, eu só quero justiça, eu quero as duas na cadeia. Quero justiça, é isso que eu quero, entendeu? Justiça, que não vai ficar imponha isso não. A lei existe para isso, né? E uma outra mulher foi assassinada na frente da casa dela, no Zumbi, também na Zona Leste da Capital. Os detalhes com o repórter Walter Frota. É isso mesmo, Mônica da Silva Ramos tinha 28 anos e foi assassinada na tarde de ontem, em frente da casa onde ela morava, no bairro Zumbi, Zona Leste de Manaus. De acordo com testemunhas, dois homens se aproximaram em uma moto modelo XRE de cores vermelha e preta e efetuaram dois disparos atingindo o rosto da vítima, que ainda foi socorrida e trazida aqui para o Hospital João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a polícia, o crime pode ter sido motivado pelo tráfico de drogas. Eu volto com você ao estúdio. A seguir, Justiça começa a ouvir envolvidos em série de assassinatos na capital e ainda procura em alta e produção em baixa fazem subir o preço da batata doce. Já, já. Justiça começa a ouvir envolvidos em série de assassinatos na capital. Justiça começa a ouvir envolvidos em série de assassinatos na capital. Justiça começa a ouvir envolvidos em série de assassinatos na capital. Justiça começa a ouvir envolvidos em série de assassinatos na capital. Justiça começa a ouvir envolvidos em série de assassinatos na capital.